E aí, beleza? Eu sou o Zé Verão e a gente está aqui para dar uma passeada no Don Quixote, loja de quinquilharias no Japão. Na verdade, a gente estava aqui na frente do aquário deles, bonito pra caramba o aquário que eles colocaram aqui, né? Bem na rua, para a gente poder apreciar. Eu adoro aquário, gente, sério. É, olha o que é um peixe bonitinho, um peixe bonitinho. Peixes não andam, um peixe nada. Ah, é, nada, nada. Um coral bonito pra caramba aí. Até um tiozinho ali limpando o vidro aqui do aquário também, também incomodando ele. Aqui tem a parte de acampamento, né? Churrasquinho, coisa, grelha, né? Pra fazer churrasquinho aqui que eles fazem, coisa, barraca também. Cadeira, eu acho. Cadeira. Praticamente toda a família aqui, eles têm um kit de acampamento, né? Barraquinha, cadeirinha, essas coisas. Um monte de doce, coisa de chá aí. Ah, fala sério, hein? Coisas diferentes, né? É, tem. Muita coisa de chá mesmo. Parece que até que é o festival do chá, macadâmia de chá, que é de chá, é isso, né? Isso. Minha, nossa, tem isso, gente. Não gosta de chá, ó, tá regado. Ah, mas também tem feijão, se você preferir. Tem feijão? Tem, tem de feijão. Ah, esse aqui é o Warphoto, de feijão. Ai, amor, devia ter comprado desse pra você fazer o vídeo. Isso aqui é feijão com chá? É, é feijão com chá, exatamente. Feijão com chá, gente. Eles misturaram tudo que tem de delicioso no doce do Japão, num doce só, hein? Vou comprar, hein? Essa aqui é só a seção de doce, larica e tranqueira pra engordar, né? Vocês estão vendo, tem um monte de coisa. Gente, isso é uma delícia. Esse aqui é o me, o me durinho, gostoso. Você morde, ele faz crack, crack, crack. É frotante assim? Azedo, delicioso. Esse é frotante assim? Uh, melhor coisa do mundo. Ó a balinha de ome aqui. Também, só que é o me, boche, só que sem semente. Ah, tá. Aqui do lado, vocês são de balas. Balas de tudo, que eu tenho tipo, corta-mão. Inclusive, de aline. Ah, que delícia. Esse aqui é da Shigetsu. É lá da Mikakutou. Vamos levar pra fazer a degustação? Não é, gente. Quer levar só um? Ai, vocês estão gostosos. Que delícia. Qual é esse? Não, você pegou qual? Esse. Você pegou esse, então. Tá bom. Não, tá bom. Chicletes. Mais chicletes, né? Tem umas balas aí também. E embaixo tá cheio. Toda que coisa tem aqui menos. O bom é a variedade daqui, né? Você acha que é isso? Ó, o preço não tá muito saudável. Não, não. Tá bom. Não tá muito diferente, né? Ah, não muito. Mas eu achava que aqui era... Ahn... Tem balinhas importadas também. De a Bélgica. E aqui tem uns docinhos meio que antigamente também, né? Isso. Aqui do lá tem cara... Olha ali. Aqueles salgadinhos. Tacos. É, tacou? Tacos. Tacos sem B, né? É, bolachinho de polvo. Mais ou menos isso. Lá tem cara que tem que ser coisa antiga, hein? Tem umas coisinhas peculiares com cima também. Minha cara de alegria. Olha o achatinho tão branco, mano. O que que é isso? De chocolate branco. Vai. Vamos só, velho. Ah, leva dois? Vai, tá barato. É três? Que tal todos? Leva dois. Ah, três? Quatro, cinco, seis. Que tal todos? Leva três, então. Não, que tal todos? Todos, todos. Aqui tem o quê? Miyagi? Miyagi? Não tem. Ah, Nutella. Nutella, ó. Nutella puti. Eu peguei um nojo do caramba de Nutella desde que eu vi um vídeo lá de um cara tomando no banho com isso daqui. Coisas nojentas do Castelo. Nunca mais quis saber de Nutella na minha frente. Se eu fosse a Nutella, processava aquele cara. Porque, ó, acabou com a marca. Imagina só que nojento. Parecia que o cara tava no esgoto, mano. É Miyagi mesmo. Olha só isso aqui. Lá do Castelo. Acho que não adora. Isso, é o Miyagi aí. São uns presentinhos, né? Que o pessoal compra pra... Quando vão viajar, eles compram pra dar no serviço e tal, né? São uns... Coisinha pequenininha, assim, geralmente. Lembrancinha. Pacote gigante de poke aqui. É, poke tamanho velberã. É, poke. O que você quer dizer com isso? Grande. Fala sério. Olha só. Que delícia. Tá barato não. Um outro de bala aqui. Aqui é... Cês são uns esgoto. Mano, aqui cês são de doce e larica. É muito bom, mano. É, sumo. Darno, cês. Só de larica. Olha ali embaixo. Pacotões. Pipoca. É importado? Nossa, que gigante. Ah, esse aí é... Olha, o Mine Boy achou ali creme de amendoim. Isso aqui é coisa de americano. É. Tem algumas coisas importadas aqui, pelo menos. Eu comprei algo do tipo, uma vez. Não tinha açúcar. Eu achei tão ruim. Ah, eu lembro, lembro. A gente não curtiu mesmo. Esse aqui tem uma cara melhor. Não sei. Mas tô. Deixa eu ver o que tem. Quando for comprar tudo que segure e pede aqui, a gente vai fazer isso. Aqui é a sessão do câncer no estômago. Olha só o tampilão que tem. Muito spam. Aqui. Esse spam aí, ó. Esse aqui é o famoso spam, né? Que virou aí até um termo da internet. É. Dizem que o pessoal, o spam virou por causa que o pessoal não aguentava mais comer isso daqui. Eles só comiam isso na época do deserto da guerra. Sério? Por isso? É. Por causa disso. Isso daqui. Eles não aguentavam mais. Delícias. Pare, pare, pare. Olha aqui. Tem vídeo disso aqui no canal. É o Lee. Meu beranjo comeu o Kare Lee. Aí um monte de curry. Na verdade, a gente já experimentou várias dessas coisas aí no canal, viu? Tá bom? Tô procurando aí nas listas que vocês acham. Tem várias dessas coisas aí, né, mãe? É. Aí tamo indo pro andar de cima, pra ver o que tem agora. A gente já pagou os doces aqui no andar de baixo, né? Que tem que pagar. Eu fiquei espantado com a simpatia do atendente lá, que não só que ela quer te atender. Olha que atendente tava do lado também. O pessoal tá atento, soldudo, sul, sorriso, verdadeiro. Assim, é normal o pessoal atender bem aqui no Japão, né? Mas essas aí, elas tavam bem animadas. Deve receber bem aqui, né? O salário deve ser bom. Deve ser bom. Eu acho que aqui é a sessão adulta, não é não? Tem Tenga ali, logo de cara. Meu bolinho chegou e fez uma cara quando viu. Love me Tenga. Love me Tenga. Compra essa camisinha também. Love me Tenga. Nossa, tem caneca. Tem caneca? Nossa. Boné. Gente, isso é coisa do outro mundo. Que louco. Olha a música que tá tocando ali. Love me Tenga. Na internet eu vi um vídeo de propagandas do Japão. Ovinho, isso é o ovinho. Esse daí é um ovinho, tá? É um ovinho aqui. Ovo de Páscoa, que é um. O pessoal compra o Brabincar, tá? Vamos lá na outra sessão. Ah, não, amor. Pera aí. Aí uma grande variedade aí de entretenimento masculino. Inclusive tem um mostruário aqui que tá todo ceboso. Eu não vou encostar desse negócio. Minha, nossa. Nossa, eu nunca vi. É também um formato diferente. Tem coxa, tem... É macio. É. Então um USB ali pra dar uma vibração. Então deve ser isso mesmo. É uma sábio a dois, né? Vocês vão sair daqui pro vídeo não ficar muito adulto. Olha aqui, fantasia do Picotaro. Carinha do Pai Napopem. Vem aqui. Não sei quem que é esse doido, mas tem uma fantasia aqui também. Várias fantasias. Inclusive o do Banana Man lá. Olha lá, amor. Máscara do Trump. Olha lá. Que é um, Antônio? O Trump aqui, hein? Não. É um outro. Ele tá vestido de quê? Esse aí é igual aquele que aquele cara usa. É, aquele Mr. Phil. É, o Phil Phil Funk, alguma coisa assim. Bem isso. Esse tipo de fantasia. Fantasia de ET, fantasia de balé. Olha onde que tá a cabeça do Cisne. Olha lá. Ai, que lindo. Que belo cavalo. Do outro lado. Garanhão. Do outro lado aqui tem fantasia pra menina. Kimono. Olha aqui o que o pessoal gosta de comprar. Ah, as coisas de botar na cabeça? Ah, é verdade. Um chapéuzinho desse aqui, pronto, tá? Pronto pra fazer vídeo no YouTube. Tem esse Titi. Por cento. Doraemon. Qual que é a sua cara aí, amor? Não, não, não. Então, tela aí. Aqui tem umas fantasias mais picantes. Caramba, olha isso. Tem um fantasia de qualquer jeito aí. Cosplay de que é isso aqui? Oi, que bonitinho. Super kawaii. Super kawaii. Imagina pra que que é, né? Nossa, três mil novecentos e noventa. Eu fico me perguntando se a qualidade dessas roupas são boas. Né? Hum, eu também. Aqui na sessão isso é muito errado. Muito, muitíssimo errado mesmo. Nem te digo fantasia do que que é isso. Olha aí, eles vendem cos pobre já pronto. Do Frieza. Aqui, olha só que maravilha, mano. Imagina eu vestindo desse jeito aqui. Ronald McDonald's. Esse cara tá parecendo mais um mendigo. O que que é o Red Cap? Cap-me? Red Cap-me, não é o Harry. Green Cap-me. Olha esse. Harry, ô. Minha, moça. Que doido. Ô, Dorobo. Esse aqui é de um anime qualquer. Eu não lembro qual que é. Aqui, amor, de ninja. Leva esse. Ah, nossa. Imagina. Teto ninja. É uma fantasia desse aqui. Tô lá. Olha o anime das roupas aqui. Essa aqui é um pouco mais sensacional. Aí, amor, escolhe uma pra você. Nossa, eu já tô experimentando. Eu acho que é uma vermelha. Não tem vermelha? Olha aqui, gente. Fantasia de pudim. Vamos levar essa? É, tá cheio de cabelo cortado ali dentro. Alguém cortou o cabelo e botei isso na cabeça. Aqui tem caranguejo. Isso aqui é um cocô? É um cocôzinho. Tem fantasia de cocô aqui. É um capacete de cocô. É isso. Tudo tem isso. Próximo? Ah, uma varinha de cocô. É. Fala sério. Ah, vá, que cocô. Aqui é um jogo, né? De azar aqui. Os majonga da vida que o pessoal curte. Baralho. Coisa tipo de cassino, né? Pra o pessoal jogar em casa, sabe? Pra jogar em casa, então. Coletas. Esse aqui é brinquedão mesmo, né? Aqui tem mais. Cartas. Olha o Uno do Dragon Ball. Uno do Dragon Ball aqui, que a minha mulher achou. Ó, a tenda a Flunashi. Aqui é um jogo de tabuleiro. Brinquedos de montar. Esse bibelô brilhante. Aqui tem uns mostruários, ó. Como é que fica? Esse mini bloco aí. É nano bloco que chama, né? Aqui embaixo tem um monte. Esse negócio aqui é o maior modo no Japão. Nunca comprei nenhum. Aqui andamos, ó. Bola de madeira. Esse aqui é um joguinho muito famoso que tem no Japão, que a gente fica batendo essa bolinha aqui. Tem que enfiar o pino. Não, ó. A bolinha nesse pino. A gente joga, né? A cordinha. Bem famosa aqui no Japão. Tem até competição e tudo mais. Aqui bichinho super kawaii, com os óleos grandes e brilhantes. Minha nossa. Me ame. Me ame, seu maldito. Eu engolir sua alma se você não me comprar, tá? Vai engolir, então. Porque eu não vou comprar, não. Isso aqui é coisa pra jogo de dardo. Uma seção gigante aqui. Um monte de coisa aqui de dardo. Nem sabia que vendia tanto assim. Aqui embaixo as placas, né? Que a gente joga. Isso aqui tá falando que é um banho de gelatina. Isso aqui joga isso daqui e a gente fica parecendo uma gelatina. É muito caro. 900 mil ienes. Fala que o banho vira uma moeba. Aqui, tamagot. Tamagot mini. Tá certo isso? Nem sei se funciona. É muito pequenininho. Tem cara de coisa de 1,99. Mas isso aqui é tamagot mesmo. Meio que oficial. Aqui mais uns coisinhas de pelúcia. Aqueles compridinhos, né? Nossa, é bem fofinho. Bem gostoso. Delícia. Quem que é esse urso? Quando tem muito assim é porque é urso da moda, hein? Frunky and Big Bang. Não sei. Esse é bem pequeno, né? Nossa, esse daqui é um bichinho de... É um yo-yo. Yo-yo. Olha só lá embaixo. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Picotaro. Voice Kitchen. Ah, diz que é um... É um negocinho de voz. Você aperta e ele fala. Ele canta a música. Mais ou menos isso. É um outro negócio que eu decotaro. Picotaro tá aí embaixo, né? Os produtos dele estão tudo aqui no fundo das prateleiras, né? O que que é isso? Coisa pra banho? Série de banho? Tome um banho com picotaro. Mordeiras. Minho. O pad. Tem alguns utensílios de cozinha. Panelas. Minha mulher tava falando que as panelas tão muito caras. Forminha pra preparar takoyaki. Nossa, é pesado esse negócio. Pesado pra caramba. Nossa, que panelas. Deve ser a melhor panela do mundo não, mas tem aqui. Aqui as marmitinhas, né? O pessoal levava comida pro serviço. Uma privada da Hello Kitty. Aqui tem tampa de privada, né? Tem aqui a da Hello Kitty. É tampa só... Sabe aquelas privadas lá que lavam a bunda, lavam tudo, né? Então tem aqui. Daí esse é da Hello Kitty. Olha que fofo, hein, amor? Eu quero. Privada da Hello Kitty. Eu sempre quis fazer coisa nela. Suárez de caixa de som, ó. Que viagem que os caras fazem, mano. Cheio de LED dentro, batendo com o ritmo da música. Mais alguns equipamentos aqui. Cabinho USB. Dá pra deixar o quarto no estilo com esse negócio, hein? Tem que curtir uma sonzeira. Mais umas caixas de som no estilo. Grandona. Ó, as TVsinhas portábeis, né? Acho que é isso. E daí? Essas TVs aqui, elas vêm com DVD junto. Leva pros cantos aí pra assistir já. Aqui, pra galera que curte cuidar da saúde, monitorar a saúde, melhor dizendo, né? Tem aqui aparelho pra medir pressão, né? O que é hipocondríaco? É, galerinha hipocondríaca aí. Quando tem problema de pressão, já podem ter um desses em casa. Dizem que tem um massageador, né? Você coloca no lembro assim, e eu tô te fazendo massagem. Tem balança aqui que, além de tirar o peso, o que é que eles fazem também, amor? Essa é a média massa de gordura, e mais algumas coisas aí. Tem umas balanças estilosas. A gente comprou uma vez só uma balança desse tipo, E ela durou uns três meses só, ela parou de funcionar do nada. É, não é porque a gente quebrou ela, porque a gente afundou, não. Ela parou mesmo. A gente comprou uma mais baratinha e tá durando aí até hoje. Aqui tem aquelas coisas que eles vendem nos programas de TV, né? Massageador aqui pras pernas, que ficou louco pras pernas aqui, ele vai ficar massageando. Nossa, tudo duro aqui dentro. Do jeito que parecia na TV, parecia tão gostoso. Vendo aqui, não parece gostoso, não. Vendo aqui mais massageadores pra ficar com a pele bonita. Massageadores pra mulherada mesmo, né? Pra pele. E aí? Então, pra fazer depilação, tirar um montão de perna aí. Depiladores aí, próprio pras pernas da mulherada também. A tal da escovinha japonesa aqui, ó. Olha os estilos. Altos tipos, né? É cabelo bem lisinho. Como se precisasse, japoneses tudo tem cabelo liso já, a maioria das. Aqui tem mais um monte de produto desse que as mulheres usam pra lisar o cabelo, pra enrolar o cabelo, pra fazer não sei mais o que com o cabelo. Tem de tudo aí. Baby lis, né? Baby lis, é. Não mando, gente. Chapinha. 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 Baby lis. É aí que é outro. E dá o Samsung. Nossa, eu ia olhar isso daí e ia pensar outra coisa, hein? Tem o secador aí junto no kit. É um kit grande que vem esse daí? É. Aqui tá falando, ó. Você sai aqui da modo lavadeira pra modo empresária, ó. Tô precisando. Amor, compra pra mim. Deixa eu ver. Eu não passo demais, cara. 5 mil. O que é que fica 5 mil, minha gente? Só isso aqui, né? Só ele. 5 mil 960 dólares. Aqui do outro lado tem mais. Aqui todo branquinho. Esse tipo de coisa. Ah, yeah. Esse daí são os portáteis? Isso, são os portáteis e muito prático pra carregar, né? Os outros são muito grandes. Pra viagem, essas coisas. Pode levar em público até a hora. O legal são as cores, né? Olha só como são discretos. O bom que não dá pra perder toda a mala. É interessante como as expressões faciais invertem aqui quando a gente tá na sucessão, né? A expressão que ela tá aqui é a mesma quando eu tô na loja de game. E a minha é a mesma quando ela tá na loja de game. Interessantíssimo. Ah, mano, eu quero um boné desse daqui. Imagina só que doida saindo do Play Love Me 3. Na testa. Love Me 3. Dá uma canequinha também, não quer? Não, é uma caneca, ó. Tá muito bonita, hein? Milão. Esse aqui é o quê? Ah, tem um joguinho. Será? É um kit de ovo. É um kit. Ah, que lindo. Bom pra Páscoa. É bom pra dar de presente, assim. Você se separa do teu namorado e daí dá um desse daquele presente de separação pra ele. É. Poxa, hein? Sessão de perfumes aí, né? Tem perfume bom? Tem, só perfume bom. Fica. Fica perfume bom aí. Olha até o Cristiano Ronaldo aqui, ó. Se eu passar esse perfume aqui, eu vou ficar com essa cara? Vai ficar com essa gata, sim. Mais gata aí, né? Nossa. Vou querer três. É isso aí. Acabou o nosso passeio no Don Quirote. Olha só aqui que maravilha que compramos. Numa... Esse guichinho aqui. Ah, não resistiu. Trouxe um óculos que é gostoso de apertar. Boa, boa, boa. E ele pisca ainda. Não vai brilhar aqui porque tá claro, né? Mas ele pisca. E olha só aqui. É isso daí. Então tá aí o nosso passeio no Don Quirote. Vou ficar na guarda agora dos comentários de vocês. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu não entendi o que a mulher ali atrás falou, mas eu te vejo no próximo vídeo. Falou! O Belberan realizou o sonho, vai. Vai, um grande monumento na frente da loja. Japão, por favor, não mude nunca. Aquele peixe ali parece peixe pré-histórico, né? É. Esse peixe eu ouvi falar que é bem tóxico. É. É um leão? Nossa. Só bichão. Tem todos esses peixes aí dentro? Eu acho que eles já comeram os outros, hein?